Música De alma tranquila Ressuscita Todo dia Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa que traz a cultura e a arte rio-grandense Hoje falando de novo do cavalo quarto de milha Esta raça maravilhosa que o meu amigaço Betinho tem essa cabanha amarilo aqui na cidade de Tapes Betinho, eu quero saber do ti o seguinte, uma pergunta que eu queria te fazer E tu me responde da maneira que tu achar melhor Por que quarto de milha e não cavalo crioulo? Bueno Marcos, essa história é longa É mais ou menos quando eu tinha uns nove anos Eu morava em Dom Pedrito, na estância Santa Ana Do que é hoje o Frederico Wolf Antigamente era dos tios dele, do pai dele, do Bebeto Wolf E no final da tarde, depois do banho Eu me sentava na frente da casa do vô e da avó lá E ficava analisando uma manada de 20, 30 éguas e cavalos ali Escolhendo qual seria o cavalo mais bonito Por exemplo, de cabeça, de pescoço, de lombo De uma morfologia homogênea Mas eu nem sabia o que era isso, eu tinha apenas nove anos Então automaticamente eu fui me credenciando para o lado da morfologia Mas eu não sabia ainda E nesse meio tempo, mais tarde depois, eu tive um animal aqui na Bela Vista Quando a gente morava aqui E futuramente eu quis continuar com o cavalo E preferi o quartimilho Meus amigos até me indicaram o crioulo Mas é uma questão pessoal Isso aí não tem muita explicação É uma questão de gosto É um amor próprio E quando a gente consegue sentir Uma coisa que eu aprendi, né? Desde que eu comecei a criar cavalo Que o principal de tu criar cavalo É ele te satisfazer teu coração Essa aqui é a Pérola Amarilo É uma potra filha da Leta Wimp Que foi campeã na Expo Inter em 2004 Com o meu amigo Rodrigo Pacheco Um grande abraço, Rodrigo Pacheco, meu amigaço No início, quando eu convidei ele Até tremeu as pernas um pouco, né? Mas ele era novo, né? Mas ele confiou na qualidade dele E eu apresentei ela na conformação E ele montou no laço, no Tim Penning E na Três Tambores E o Rodrigo é um cara que não laça nada, né, Betinho? Laça muito Cruz! Das três das armadas que ele precisava acertar Ele acertou todas E foi muito gratificante A gente ganhou de 25 cavalos lá E a minha égua ganhou de um cavalo Que foi campeão brasileiro Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo programa, se Deus quiser Fiquem com Deus E até o próximo programa, se Deus quiser Fiquem com Deus